Ho Ho Ho! Feliz Natal do Rust! E outra, se vocês quiserem saber o que aconteceu com o time do Gato Molhado e o time do PKV, amanhã tem um vídeo de admin legal pra vocês. Muito obrigado por estarem jogando no meu servidor, tá bombando esse horário que é 10 da manhã aqui de um dia de semana, tá quase lotado o server, obrigado a todos, tá? Aqui tem... Essa casinha. Sempre aquelas mesmas frases, né? Corra! Corra o mais rápido que puder, os bonecos em gengibre estão chegando. E ao você entrar na casinha... Opa, peraí que eu tenho que voltar aqui. Olha só, cara, os bonecos em gengibre. É a mesma coisa pro zumbi, mas o Rust muda a skin. E a bolacha se quebra inteira. Aqui tem os lutos que venham. Os lutos que venham, todos muito bons. E aí fora as caixas que você vai pegar e tudo mais. Olha que da hora, né, cara? Mil pedras. Muito bons lutes. Muito bom mesmo. Aí vem os presentão que eu já vou mostrar pra vocês também o Papai Noel, né? Papai Noel que vem no Rust. Mas olha que os presentes top. Muito da hora, cara. Eu acho esses eventos bem roubados. Todo mundo full loot. É, amigo. Todo mundo full loot rapidamente. Espero que vocês tenham entendido sobre a casinha das bolachas assim, né? E aqui temos, galera, o melhor evento do Papai Noel. Deixa eu mandar no chat assim, ó. Boatos que esse do Plai do Papai Noel vai ficar top. Olha que lindo, né? Esse aqui é a parte mais massa do evento, né, cara? E eles lapidaram dessa vez. Olha. Muito bom se eu conseguisse subir nesse aqui, né? Mas olha isso, galera. Muito foda. Graficamente isso aqui é incrível. Aproveitar que a gente tá passando uma base com muro de gelo. Lembrando que dá pra você pôr gelinho, tropinha. Dá pra colocar gelinho, se você quiser, nas bases agora. Ô, Zóinho, você podia ter aberto o ticket e pedido pra me arrumar esse muro aí, né? Bora abrir o ticket, Zóinho. Tá com dois Papai Noel, tá? Um eu spawnei e o outro é do evento padrão. Certeza que vão olhar pra ele, ó. Já vai atrás, né, cara? Ele é do do letra V, será? É. Eu mosquei e ele soltou o presentão em algum lugar que eu não vi mais, cara. Eu não creio que perdi de mostrar pra vocês o super presente do Papai Noel. Lembrando que pra você que joga em servidores gringos de Rust, tem uma fibra náutica da operadora Oi, da operadora Claro. E mais algumas empresas que utilizam essas fibras que estão com problema marítimo, tá? Sim, se você não sabia, tem uma fibra marítima que atravessa o oceano e tá com problema. Então, pra você saber se a tua rota tá com problema, você vai apertar a tecla F1, vai vir aqui em Net e vai olhar se esse número aqui, ó. Current Packed Loss, se ele mexe. Ele deve ficar sempre em 0%. Fica olhando por ele por 2 minutos. Contabiliza 2 minutos e fica olhando. Se ele tiver variação, é que você tá com uma internet com problema em rota internacional. Ou seja, servers brasileiros não terá problema. Server internacional, cada vez que der o Packed Loss ali, você vai sofrer lag, tá? Isso aí é um problema que nós, brasileiros, estamos enfrentando com algumas operadoras com esse problema na fibra internacional, tá? Isso não adianta reclamar, você vai reclamar. Os suportes não sabem nem o que é ISP. Então, não adianta entrar em contato com essa operadora que não será resolvido, infelizmente. Ah, tem também o calendário natalino que se chama. Deixa eu pegar aqui a TT na base do nome russo. Vou colocar aqui em cima. Tá vendo? Todos os dias, desde que começa o evento. Aí você vem aqui e pega uma caixa. Vem e vai vir alguma coisa, ó. Top. Tem coisa top aqui. Show de bola. Amanhã você vem e abre outra caixa. Lembrando que dia 19 é meu aniversário. Vai ter uma livezinha. Vai ser dupla aqui no YouTube e na Kiki. Então, fica a critério de onde for melhor pra você assistir, tá? E bora me mandar presente da live. Essas são as skins limitadas do período natalino, tá? A coroa de flor, a sunguinha de mamãe noel. Essa peida de véia vale a pena sim, cão, tá? Compra porque é muito bonita lá na mão pra jogar nas portas. Aí é top demais. Essa geladeira é fodida de boa. Muito top. Pode comprar também que você vai gostar muito. Esse urso da agonia, sei lá, eu não gostei. Essa K é linda. Ela tem cabo. Então, top. Não é aquelas AK tranqueiras sem cabo. O arco do Legacy tá aqui ainda pra venda. Eles vão empurrar isso aqui por muito tempo, porque tá tendo pouca venda. Tem os Kevilar também, que tá muito bonito. E tem os outros acessórios, né? Essa Santa Claus aqui, cara, pra quem mora na neve, dá pra te ver muito longe. Aí tem essa skin aqui do cergo, né? Fica muito bonito na porta. Ficou bonito, sério. Essa aqui eu não gosto, porque não tem cabo. E essa fornalha também é linda pra caramba. Pra você que assiste live na Twitch, do dia 16 até dia 31 de dezembro, tem esses drops aqui pra vocês pegarem, tá? Tudo gratuitamente. Lembrando que esses aqui são os presentes, tá? Pequeno presente você melhora para o médio. Cinco médio você melhora para o grandão. E o grandão é o grandão. O que que vem? Nesse presentinho aqui, o presente pequeno, ele vem em média 100 e 200 pedras, uns comida, bebida, bola de neve, 5 a 15 scraps, até 400 madeira, deixa eu lembrar o que mais vem, 25, 50 metal frags, pistola é oca, e algumas ferramentas de mão, tá? No presente médio ele já vem mil pedras, pipe shotgun, granadas, munição, aquelas ferramentas boas de farm, vem a arma de neve, qual que é a arma de neve? Você pega as bolinhas de neve, uma bola de neve dá 50 tiros. E o dano é 25. Já o presente grande, ele geralmente o que mais vem é metal de alta, 60, 250 petróleo, supply, revolver, SMG, pump shotgun, aqui a torrent vem também, aquelas de fogo, holosite, M2, e as modificações, tá? A 60 metal de alta, as 2 de 60 metal de alta, tem também as meias de natal, tá? Na meia vermelha, toda noite o papai noel vai deixar pra você, 250 madeira, ou 150 pedra, ou 25 metal, meioca, e chocolate. E já na meia verde você já ganha, 250 madeira, 150 pedra, metofreg, meioca, mais 10 bala, pipe shot, com seringa médica, carvão, que não serve pra nada, um carvãozinho que deixa aí, a arma de snowball, e 4 bolas de neve. Os murinhos eu já mostrei pra vocês, tem o pequeno e o grandão. Sempre que você escutar, os sininhos, é que essa caixa foi largada pelo papai noel. Você vai quebrar essas caixas aqui, que vem do papai noel, e vai vir os presentes. Você vai juntando os presentes pequeno, médio, ou se você quiser, você desembrulha, vem os ursinhos carinhosos também, e é isso, cara. O evento de Natal do Rust é muito massa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da atualização. Caramba, que base bonita, PKV, top demais, viu? Tá de parabéns aí a base de vocês, excelente. Não esquece de deixar seu like, pessoal, quem puder ajudar o canal, tá rolando uma rifa de um PC top pra caramba, vai rodar todos os jogos de sobrevivência. 20 reais cada número, são 500 números, são dois prêmios, tá? O primeiro é um super PC que roda todos os games survival. Segundo prêmio, é um monitor 144 Hz, 1 MS, 24 ou 27 polegadas. Vale a pena participar dessa rifa, tá? São dois ganhadores, dois prêmios, e geralmente nos dias de sorteio, a gente faz três, quatro prêmios na live. Muito obrigado a todos vocês, que acompanharam, adquiram o número da rifa, se inscreve lá no meu canal, da Kiki, e muito obrigado, tá? Agradeço de coração a todos vocês.